Parte dos funcionários dos Correios no Maranhão está em greve há dois dias para reivindicar reajuste de salários. Eles aderiram à paralisação nacional que prejudica a entrega de correspondências, mas há agências com atendimento normal. Na principal agência dos Correios de São Luís, na Praça João Lisboa, o movimento era tranquilo nesta manhã, apesar da greve. Carteiros e outros trabalhadores da empresa aqui no Maranhão aderiram esta semana à paralisação nacional. O protesto é parte da campanha salarial dos empregados. Os Correios ofereceram reajuste de 3% a partir de janeiro do ano que vem, mas a data base da categoria foi em agosto. O impasse agora é quanto ao retroativo. Não daria para nós o retroativo, que a nossa data base começa a partir de agosto e vai até julho de 2018, no caso, essa campanha salarial. Então a gente teria um prejuízo no salário de 5 meses e não é interessante porque a inflação vem só aumentando. Dessa forma, os trabalhadores resolveram fazer a deflagração da greve no dia 27. De acordo com os grevistas, por causa da greve, algumas agências no interior do Maranhão estão de portas fechadas. Aqui em São Luís, o trabalho foi prejudicado nos centros de distribuição de mercadoria e documentos, como este aqui, no bairro do Renascença, já que boa parte dos colaboradores, dos trabalhadores, aderiu à greve. Alisson é um deles. O carteiro, que começou a trabalhar na empresa há 5 anos com um salário de mil reais e jornada de 8 horas diárias, diz não ter mais como pagar despesas básicas. Não tem como superar as necessidades básicas que nós temos no nosso dia a dia. Não tem uma mínima condição do nosso salário. Então, por isso, faz essa movimentação para poder pressionar o governo para ter pelo menos um aumento, pelo menos de 100 reais, no mínimo de 100 reais, para poder superar a necessidade do dia a dia. Muito obrigado.